Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoro ni tirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, bim! Esponja sintética antiaderente, não risca, limpeza e brilho para superfícies delicadas, bom brilho, contém 3 unidades, preço R$ 6,49, mata 99,9% das bactérias, mais consistente, mais resistente e dura muito mais, na cor azul, ótimo para limpeza geral, a cor azul claro, o lado macio, e o áspero, a cor azul escuro, é um utensílio de limpeza projetado para remover sujeiras e manchas, sem danificar superfícies delicadas, como panelas antiaderentes, não arranha eficaz na remoção de sujeira e gordura, a camada antiaderente na esponja ajuda a evitar que alimentos grudem, facilitando a limpeza, é uma esponja muito boa para manter utensílios de cozinha limpos e em bom estado! Goal! Goal! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL